Tá difícil não te ter aqui Quando eu acordo Não há nem vontade de sair Da cama E o passarinho o dia inteiro de pijama É que do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro, força Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro, força Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço não Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama É que do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora Deixa o baixa e agradeça a Inês Eu não sei o solteiro, força Joga de abraço, a rocha da Sergipe, lá do Sergipe, Aracaju Aratirica Era pra ser você Eu tô na bagaceira, mas não sou o vejo Joga, joga, joga Eu tô ser o solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou Não sou bagaço não, olhei Eu tô na bagaceira, mas não sou o vejo Eu tô na bagaceira, mas não sou o vejo